Oi, gente. No vídeo de hoje, eu vou reagir a um vídeo aqui do canal do Games Edu, jogando Street Fighter 6. Então, bora lá. Bom, galera. Isso aqui é o Street Fighter 6. Tamo aí, fio. Vamos dar porrada. Nossa! Olha o gordinho ali, mano. Criar boneco, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos criar boneco. Aqui é o corpo. É o corpo de homem e o corpo de fêmea. Ó, ficou chuda, morena, bonita, hein? Linda morena, você tá ligado? Vamos pegar o corpo de homem. Identidade, homem, mulher, humano. Ixi! Tá diferente, né? Pô, tá moderno pra caralho esse jogo, hein? Pô. Ih, rapaz. CFM é de tromba. Quê? Modelo de Avatar, não veio aqui, ó. Olha lá. Ó o peito peludo, jajafe, pai de família. O que é isso, mano? Ó o molequinho. A tua roupa, mano. Ih, tiozão, monstro. Mas, rapaz, esse cara é muito grande. É o estilo do jogo, né? Os caras gigantão umbrudo, ó, velho. Trapézio descendente. Então, galera, eu vou fazer meu boneco aqui. Aí, ó, monstro, ó. Olha o tamanho do braço, parece dois postes. Mas só que, na verdade, a vida real é só assim, ó. Olha lá, muito Danone, enxofre. Tamanho da cabeça. Tá porra! É um cearense, mano. Cadê a cabeça? Aqui, aqui, ó. Olha lá, rosto, é agora. Duas horas depois. Aí, galera! Porra, mano! Olha lá, games edu, briga de rua. Games edu no City Fighter, bora. Olha a bocona rosa Danone, fi. Esse cabelo aí, o único que eu achei mais parecido, esse aí. Olha a foto do documento. Ó, nóis lá, nóis lá. Tem que aprender a lutar, mano, não precisa jogar, não. Oi, oia! O maluco tá bombado, hein? É, ué. Esse aí é o look. Vai me ensinar, hein? Vai tomar um pau do Edu, vem. Nunca não! Que isso, mano? Tá feminino aqui já? Essa gazela! Peraí, peraí. Tá aprendendo a jogar, ó. Aqui, corre. Ó, todo mundo dando porrada, hein? Bora, culpado! Olha lá, mano! Tombou já? Tô dando um shoryu aqui, que golpe que é esse aí. Eu não tô tancando a cara, mano. Bora, bora, mano. Vamos jogar Cadê o Mundo Aberto, o modo Mundo Aberto lá. Quero ver, quero testar aqui, fi. Calma. Ó, o cara me dando a voadora, que isso? Que é esse cara aí? Não, é o Douglas. Vai tomar um piau, hein? Ó, ó nóis, ó nóis. Então vamos, então. Pera aí, maluco. Pera, pera, pula não, pula não. Olha lá, o cara não é de nada, ó. Ai, 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 vem, 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 vem. Qual que defende? Não tô sabendo. O cara vai apelar, ó. Ó, eu vou fazer as pazes, mano. Game Z2 de boa. Ah, não quer não? Metro City. Aí, galera, vai começar, hein? Mundo Aberto no Street Fighter. Vou fazer uma baguncinha aqui, fi. Aê, mano, se liga. Mundo Aberto. Bora roubar carro, fi. Não dá. Orra, meu. Quai. Ó, Street Fighter, mundo Aberto. Vai tirando. O que é isso aqui? Tem uns doido aqui, ó. O cara tem nível, mano. Vou dar porra. Tá, bem diferente, né? Pô, moderna pra caraca. Cheio de bagulho novo. Quem sabe eu jogue esse jogo aqui, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma gameplay. Todo mundo, fi. O cara agiota aqui, véi. Que isso? O cara da manhãzinha. Tem que falar com ela aqui, ó. Essa de rosa. Nossa senhora, é isso aqui? Ô, gordona, bora brigar. Alá, 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 chamei pra treta. Chamei pra quebrar pau. Pera aí, pera aí. O que é isso, mulher? Certa ela, certa ela no ar. Dá um pau nela aí, Rai. Ó, encorra aí no campo traçando, ó. Vem cá, mulher. Vai pra lá, mulher. Aê, porra, dá um nela, fi. Hoje já era. Mas, rapaz, derrubou a gorda. Ia me dizer, tá ruim, mano. E aí, maluco? Vem, me te dá um pau. Bora. Olha lá, o cara vai encarar nós, hein. Vem, cara, bora. Vamo. Aê, porra, demorou, vem. Calma, 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 calma aí, mano. O cara tá afobado, ó. Vem, vem. Agarra aí, agarra aí. Pera aí, mano. Ué. Nível 2, beleza. O cara ficou brabo, hein. Tomou um cacete aqui. Você tá brabo? O que que é? Deu uma beliscada no food truck. Ó, os caras vão bater um hang aqui. Vamo ver. Dá pra lutar com o cara, mano. É o seguinte, se tiver ruim lancha, vai tomar porrada, hein. Vamo ver aqui. Pizza verde. É a mais barata, vai sair mesmo. Não dá nada. Ó, maluco, na moral, que pizza ruim, mano. Pô, bem, mas deu. Olha lá, pera aí, lá. Nossa, ó, a árvore da rasteira, fi. Eu sou da rasteira, o maluco da pizza. Toma, segura o grosso, rapaz. Vou apelar, quero nem saber. Vai, levanta. Vem, vem. Você vai ver. Vem, vem, vem. Vou te finalizar agora. Errou. Ah, lá, encurralinha no canto, já era. Enchema o rabão dele de f... Porrada. Aí, galera, quer ver aqui, ó. Tem um celular, tem missão, mensagem, modo selfie. Nossa senhora, olha lá, olha lá. Expressão. Olha essa cara aqui. Danone tá vazedo. Olha lá, o cara é uma estátua, velho. Vai tomar um cacete, hein. Mano, aqui eu vou dar porrada em todo mundo. Eu sou o Street Fighter, fi. What the fuck? Que isso? Mano, os caras com a caixa na cabeça. Tem que levar cacete. Que? Já? Que merda, hein. Que isso? O outro não tem nem olho. Ah, chegou essa doida de rosa. Olha o tamanho do pé dela, ó. Que que foi, mulher? Achei, nem encostei, fi. Olha que obrigam isso. Street Fighter aqui, fi. Olha lá, comprar roupa, ó. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, que boné muxo, mano. Oxe, só tem isso? Eu não quero. Ah, eu quero óculos aí. Quanto que é? Cinco. Eu comprei óculos, fi. Games Edu. E esse gordinho aqui? Vou dar porrada na banha dele agora. Bora, bora. Calma aí, calma aí, calma aí. Que isso, mano? Tá apanhando no gordinho. Tá apanhando no gordinho, né? Olha aí, ó. Tá apanhando no baleia. Toma, ué, já? Porra! O cara passou mal. Ih, chegou o irmão dele, o irmão gêmeo dele, ó. Ô, Cap, o que é isso aqui? Nem pensei igual aqui, véi. E a tiazinha, ó. Vou dar porrada nela, fi. A velha vai encarar lá, galera, galera. Vem, vem. Calma, calma. Ó, dando chute. Vai quebrar a perna, hein, tia? Segura. Que isso, ó, lá, lá? Que isso? Vem, mulher. Vem, mulher. Coitada. Pega ela, agarra ela, agarra ela, agarra ela. Olha como é que ela caiu. Aí, galera, aquela hora tomou um cacete, ó. Agora tá aqui. Tá braba, tá mansa aí. E essa mulher, essa mulher aí? Ó, fi, jeitosinha, hein? Mas vai apanhar. Brabo, mano. Segura o grosso. Ah, não. Segura o grosso. Que loucura. Vem. Ah, bico dando um ar, tombou ela. Que diz elegante. Aí tem aqui equipamento, golpes. Ó, eu liberei o estilo do look lá. Aí tem uns golpes aqui, ó. Golpes especiais. Só tem dois, tá vendo? Tem que liberar as paradas. Aumentar a força do soco. Força do arremesso. Ó, fi, tamo upando já o boneco, hein? Se liga nesse cara aqui. Tá achando que é lutador. O cara vai encarar nós, hein? Vagabundo. Vem, 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 mano. Ó, o cara não bate, o cara não bate. Esse é o tal do mula. Tá pulando, né? Parece uma perera. Vem cá, pai. Para de pular, fi. Vem. Engarra ele. Pega ele. Aê, galera. Finalizei, filho. Já era. O que é isso? Nossa senhora. O que é isso? Ia virar o Hulk? Você se pode ficar verde. Dá para brigar com a polícia, velho. Olha o tamanho do guarda. Bicho pançudo grande, hein, mano? E aí, seu guarda? Aqui é o GameZ do vai encarar? Vagabundo tem que apanhar. Treta com o guarda, hein? Esse aqui vai dar cadeia, filho. Eu vou ser preso, velho. Ó, garra ele, garra ele, garra ele. Isso, vamos. Agrediu o policial, rapaz. Isso. Vem, seu guarda. Excelente, excelente. É pançudo. Tá me ouvindo? Vai. Olha os caras da caixa. Treta, 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 treta. Os caras da caixa, ó. Pega. É, vem os dois, vem, vem. Toma essa bicuda aí. Lá, 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 lá. Pera aí. Lá, 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 aí, galera, ó. Vou te dar um cacete, mano. Vem cá. Cala a boca. Vai, 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 vai. Se que eu chego, se que eu chego, ó. Ó, ó, ó. Acha que eu tô brincando? Ó, a polícia aqui, ó. A polícia tá aqui, hein. E aí, você vai encarar? Ó, a polícia, a polícia. Aí, polícia, aí, polícia. Aí, polícia, hein, batendo aí, aí, ó. Segura. Pera. Toma! Não dá nem graça, não dá nem graça. Ó, galera. A Xun Li, fi. Gostosa. Eu vou aprender com a Xun Li agora, fi. Ela vai me ensinar. Que vergonha, hein. Ó, Xun Li, seu seu fone, tira uma foto comigo aqui, meu. Vira aqui um pouquinho. Olha lá, galera. Selfie com a Xun Li. E esses caras aí? É de gangue? Olha lá, olha lá, olha lá, ixi. Vamos até dar uma bicuda. Ah, não. O estilo de luta é da Xun Li, hein. Caraca. Ixi, pô. Mas, galera, peraí, peraí. Eu sou obrigado a falar. O estilo de luta é bom, mas afeminou. Que demais. A mãozinha na cintura, a mãozinha aqui, ó. Outro Xun Li ali, ó. Xun Li. O que é isso aqui? É um Xun Li da Xun Li, velho. Mano, saindo a Beyblade aqui, cara. Nossa. Ô, mulher, sinta direito. Arreganhada. Vem, vem, vem. Calma, calma. Oh, 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 oh. Eita, que isso, rapaz? Matou. Sai daqui. Vamos então, vamos então, vamos então. Vem, vem. Aê, galera, ó. Nossa, o cara subindo. Oxi, o que que tem aqui? Que? Mano, tem um super-herói aqui em cima. Malouco nível 28. A caixa aqui pra nós, ó. Achei uma touca, velho. O que é isso, mano? Nossa. Impossível. Ó, o loirão pagando de fortão, ó. E aí, e aí, e aí? Vem, vamos, vamos. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, mano. A Xulinha me ensinou, hein? É mesmo? Vai, vai, vai. Vai pra lá. Olá, mestra. Me ensina mais coisa aí. Não. Ó, criançada, criançada. Ó, lá, 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 lá. Ó, menininha, você briga? Maluco, menina feia. E essa véia aqui? Aí, galera, aí, galera. A véia vai encarar, véia vai encarar, hein? Vai morrer. Segura. Vai pra lá. Finaliza ela agora. Vai, véia. É... Ó, lá, 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 lá. Ó, ó, ó. Ó, está achando uma treta? Vem. Está indignado, está diário. Calma aí, mano. Foba, não. O cara está fobadaço. Segura. Vamos. Vamos, então. Bom, galera, vamos nessa aí. Trouxe aqui o Street Fighter 6. Joguei esse modo aqui, que é o World Tour. É o modo de mundo aberto. Então, galera, vamos nessa aí. Até o outro dia, falou. Maneiro o jogo, hein? Maneiro, pô. Está muito legal, muito diferente. A última vez que eu joguei esse jogo era nos anos 90. Era adolescente ainda. Maneiro. Gostei, gente. Maneiro o jogo. 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 Maneiro o jogo.